Muito bem, pessoal. Então, oficialmente agora, boa noite a todos e a todas. Vamos aqui, nossa primeira sessão de tirar dúvidas da disciplina. Hoje a gente vai trabalhar a parte da sessão de tirar dúvidas sobre meiose, tá certo? Então, espero que todos tenham conseguido assistir a aula lá no YouTube. Se vocês tiverem qualquer problema, vocês me inscrevam, tá bom? Não se acanhem. O formulário foi bastante... como vou dizer? Ele foi bastante pouco utilizado. Aí eu fico na dúvida se vocês assistiram a aula e a aula estava muito boa, treta, ultra, top, power. E vocês entenderam tudo? Ou se é uma porcaria, vocês não entenderam nada? E eu vou só deixar você digitar uma dúvida lá, se vocês desistiram? Ou se não tem dúvida mesmo, vocês resolveram não clicar lá? O que foi que aconteceu? No meu caso, professor, eu assisti tanto a aula quanto a aula bônus. Mas eu comecei a assistir pela segunda vez, porque eu tive algumas dúvidas, mas eu acho que nessa segunda vez eu consigo sanar algumas. Mas as que restarem eu deixo lá no campo de perguntas. Tá bom, e se vocês quiserem fazer pergunta agora, vocês podem fazer, tá? Douglas, sabe que você não é o primeiro que me diz que esse formulário dá pipino. Quando no semestre passado... Eu vou dizer, eu faço sempre o mesmo procedimento. Mas no semestre passado, quando eu estava dando aula de embriologia para o pessoal de obstetrícia, tinha gente que falava também que não conseguia usar o formulário. Quando é assim, eu não pedi a obrigatoriedade de você estar logado com o seu e-mail USP. Mas testa para ver se é alguma coisa nesse sentido, tá? Mas de qualquer maneira, vocês podem fazer a pergunta aqui agora e a gente conversa, tá? Tranquilão. Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui. Primeira pergunta. Que o crossing over só pode acontecer durante a meiose 1. Vamos lá, então. Ó, pessoal. O crossing acontece durante a meiose 1, tá certo? Isso é o que a gente tem definido. Mas tem um motivo para isso acontecer, tá certo? Repara que quando a gente está trabalhando a divisão dos nossos cromossomos ali, o que eu vou ter na meiose 1? Um cromossomo duplicado, tá certo? Pareado com outro cromossomo duplicado. Então o que eu tenho aqui são os dois cromossomos homólogos duplicados. Então quando eu for trocar, o que que é? Um do pai, duplicado, trocando material genético com um cromossomo da mãe que está duplicado. Então eles vão fazer um crossing aqui, às vezes faz 2, faz 3, faz 4, faz um monte que nem a gente viu lá. Tá certo? Agora, aí quando você separe, você tem a troca física dos cromossomos. Então o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou trocando um pedaço do cromossomo que veio do pai com um pedaço do cromossomo que veio da mãe. Uf, coloco nos dois pedacinhos e agora eu tenho cromossomos diferentes, tá certo? Esse aqui, vamos supor que eu tive um crossing só. Só nesses dois dedos aqui. Esse é uma cópia fiel do pai. Esse é uma cópia fiel da mãe. E esse fica um do pai com um pedacinho da mãe e esse um da mãe com um pedacinho do pai. Tá certo? Ótimo. É isso o crossing over que acontece. Se eu for fazer um crossing over... Não existe. Mas se eu tivesse um crossing over na meiose 2, faria diferença? Porque veja, 90% desses cromossomos são iguais. Se eu trocar esse pedaço pra lá e esse pedaço pra cá, o que que eu fiz? Este que tinha um pedacinho da mãe agora é inteiro do pai e esse que era inteiro do pai agora tem um pedacinho da mãe. Não muda nada, você percebe? Dá pra compreender? E quando eu faço, não acontece. Mas se acontecesse, o resultado final seriam cromossomos idênticos aos que saíram da meiose 1. Porque essa troca não gera mais variabilidade. Na meiose 2, eu estou separando as cromátides irmãs e não os cromossomos homólogos. E essa nomenclatura é importante pra gente fazer esse tipo de explicação, porque é isso. Ao separar as cromátides, eu estou separando duas cópias idênticas. Elas têm um pedacinho trocado, mas se eu tirar essa falange do meu dedo aqui e colocar pra lá e essa pra cá, este cromossomo fica igual a esse e esse fica igual ao outro. Então não muda nada, tá certo? Por isso que o crossing acontece só na meiose 1. Combinado? Deu pra compreender? Então tá, vamos lá. Segundo, segunda dúvida que nós temos aqui no formulário. Slide 10. Há algo que determine em que lugar específico do cromossomo onde deve haver o crossing over? Ou é aleatório qual parte do cromossomo será trocada? É aleatório, tá bom? Então a gente não tem um determinante. É aqui que vai acontecer o crossing, é um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, tá bem? Então a única coisa que a gente precisa ter muito certinho, e eu até falo lá na aula, é que esses cromossomos precisam estar muito bem pareados, tá certo? Par de base por par de base. Porque eu não posso trocar no lugar errado, senão um. Suponha que em vez de ele estar assim, ó, ele está assim. Se ele estivesse assim e a troca acontecesse aqui, ó, bem aqui onde meus dedos estão dobrando, tá certo? Este cromossomo, ele viria até aqui, e depois ele ganharia mais todo esse pedaço. Então este pedaço médio do meu cromossomo aqui, ó, ele ficaria duplicado em um dos cromossomos e faltante no outro. Então ele ficaria um cromossomo muito grande e o outro muito curto. Isso é o que a gente chama de crossing over desigual. Eventualmente acontece, tá certo? A gente vai ver isso mais lá pra frente na disciplina, tá? Mas não tem nenhum determinante, nem proteico, nem sinalização de sequência de pares de base, nada disso. Ele acontece. Mas assim, até agora, tá? Até o que a gente sabe, hoje ele acontece completamente ao acaso. E é por isso que toda vez que tem informação de gametas, você tem uma grande variabilidade e a geração de novos combinações gênicas aí. Tá bom? Carolina. Professor, então também a quantidade de crossing overs que acontece também é aleatória? Também. Também é aleatória. E o máximo que pode acontecer é aquele quádruplo ou ainda pode ter mais do que isso? Não, pode ter mais. Pode ter mais. Eles vão ficando mais raros, tá certo? Porque, obviamente, você tem que... O cromossomo tem que deslocar um pouquinho pra lá, quebra uma fita, quebra outra, tá certo? Então, quanto maior o tamanho do cromossomo, então... A gente não chegou lá ainda. Mas, por exemplo, se você pegar um cariótipo humano, você vai ver que o cromossomo 1 é bem grande e o cromossomo 22, 23 e os sexuais, eles são bem pequenininhos. Eles são classificados por ordem de tamanho, tá certo? É óbvio que se eu tenho um cromossomo muito grande, ele tem mais espaço pra fazer crossing overs, tá certo? Pode fazer 1, 2, 3... Inclusive, a gente vai usar esses crossing overs múltiplos aí pra gente aprender a mapear genes num cromossomo. A aula de mapeamento cromossome, tá certo? Acho que umas 4 ou 5 aulas daqui. Agora, num cromossomo pequenininho, fica mais difícil acontecer muitos... É um problema físico, tá certo? Não cabe, não tem espaço pra acontecer. É simples assim, tá? Mas não tem um número pré-definido por cromossomos, não. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui a dúvida. No slide 10, se eu poderia explicar melhor a imagem inferior que mostra a troca detalhada. Posso sim. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Tem uma janela... Aqui. Pronto. Ó, o que que é... Vocês estão vendo a minha tela aqui, então, né? Sim. Sim. Ó, o que que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Veja lá. O cromossomo está apareado, certo? Está apareadinho, bonitinho. Se eu quiser trocar só essas duas pontinhas aqui, o que que é que eu preciso fazer? Uma das coisas possíveis seria arrancar esse do lugar, arrancar esse do lugar e trocar, tá certo? Só que a chance disso dar ruim é um negócio monstruoso. Por quê? Essa... Essa... Esse pedaço do cromossomo, ele ficaria solto no... no... dentro do citoplasma ali, tá certo? E isso, a chance de se perder seria bem grande. Porque, lembrem-se, as fibras do fuso estão ligadas, ó, somente aqui na região do cinetócoro, tá certo? Não estão ligadas aqui. Aqui é um pedaço livre. Então, o que que precisa acontecer? Você tem lá o DNA. O DNA é um filamento duplo, tá certo? Então, você vai fazer como? Quebra primeiro uma das cadeias de cada cromossomo, quebrou, abriu, tá certo? E aí, a hora que você abrir, você vai fazer um entrelaçamento. Cria... gruda este e esses dois ficam intactos. Aí, o que que vai acontecer? Este pedaço aqui, ó, ele não se... não se... só não se perde mais. Depois eu posso, então, quebrar esses e inverter... e inverter... para depois trocar o pedaço, tá certo? Então, quando a gente vai fazer essa troca... com os dedos assim é difícil. Se a gente estivesse na Yasha, eu levava um... um barbante para a gente fazer. Mas, pensem assim, eu tenho duas fitas de DNA. Se eu cortar as duas, esse pedaço se solta. Então, a chance de se perder é enorme. Então, o que acontece? Eu quebro as pontes de hidrogênio aqui no meio. Quebro num pedaço. Então, esse pedaço aqui, ó... suponha que isso aqui é o meu DNA, tá certo? Quebro aqui, isso fica solto. E este vai se parear... isso acontece no mesmo... no mesmo altura aqui, ó. Este vai se parear com a fita solta aqui. Pum! Prendeu. Desse outro, do homólogo aqui. Aí, uma vez que eu tiver a híbrida, eu posso soltar essa e prender para cá, junto com a outra fita do DNA. Deu para compreender? Eu vou ver se eu acho um vídeo... Eu vou ver se eu acho algum vídeo de animação no YouTube. Porque sempre tem. Tem uns vídeos bem bons ali. Eu vou ver se eu acho, eu coloco de material bônus lá no E-Disciplina. Tá bom? Mas, basicamente, é isso. Você não pode quebrar as duas fitas de uma molécula de DNA ao mesmo tempo. Você vai perder um pedaço do cromossomo. Então, você quebra uma. Quebra as pontes de hidrogênio. Ele vai ficar soltinho na vida. Aí, você quebra uma. Ela hibridiza para o outro lado. Depois que estiver seguro, você quebra a outra. E aí, ela hibridiza e você tem a troca inteira. Tá bom? Não sei se ficou claro. Para quem tinha dúvida, principalmente. Tá. Então, tá. Vamos lá que a dúvida continua. Slide 14. Na metáfase 1, há... Peraí. Na metáfase 1, há algo que determine qual cromossomo vai para qual lado da célula? De novo. Não. É aleatório. Tá certo? Então, por exemplo. Na hora de formar os gametas, nós, seres humanos, 23 pares de cromossomos. Tá certo? Todas as combinações ali são possíveis. Vamos supor. Então, tem que ir 23 para cá, 23 para cá. Tá certo? Pode ir 23 do pai para cá e 23 da mãe para cá? Pode. Pode vir 21 do pai e 22 da mãe e vice-versa aqui? Pode. 2? Pode. Tá tudo certo. Todas as combinações são possíveis. Por quê? Uma vez que esse cromossomo chega numa nova célula, ele perde essa origem. Ah, eu vim da mãe, eu vim do pai. Agora desceu o cromossomo. Certo? Seu pai já te deu. Ele acabou. Não tem mais essa. Ah, esse aqui é do pai. Mentira. Às vezes tem, mas vamos simplificar. Tá bom? E aí, o que você vai fazer? Na hora de dividir, não tem nenhuma preferência. Aleatoriamente, vai para um lado, vai para o outro e você tem aí todas as combinações possíveis. 23 cromossomos, para a par, migrando para um lado e para o outro. Vocês já fizeram probabilidade estatística lá ficar listo? Não? Então, só porque eu ia colocar essa pergunta na prova, quantas combinações diferentes de cromossomos do pai e da mãe a gente tem? Olha que pergunta boa. Essa aí. Você fez, Luan? Então, ótimo. Quem já fez aí, já consegue fazer essa pergunta para mim aí. Combinação para par, 23 pares de cromossomos. Tá? Rúbia. Professor, mas nessa divisão, se uma célula fica com apenas a informação da mãe, por exemplo, não corre o risco de ela ter alguma anormalia? Olha, você tem que pensar que aqui a gente está formando gametas, tá certo? Quando eu vou fazer... Se eu tiver... Se a gente tiver... Vamos fazer só uma divisão. Se a gente tiver trabalhando com mitose, na mitose você vai sempre receber um do pai e um da mãe, um do pai e o da mãe. Cada parzinho para uma célula, tá certo? Então, a sua constituição genética se repete em todas as suas células. Na meiose, você está formando os gametas. O gameta, com todos os cromossomos da sua mãe, você já recebeu um assim, tá certo? Era o óvulo. Você está simplesmente numa fração ali dos cromossomos... dos gametas que você está gerando, você está replicando exatamente o óvulo que você recebeu da sua mãe. Tá? Então, isso é possível de acontecer. E aí, obviamente, se esse óvulo for para frente, for ser fecundado, ele vai ter uma nova adição, tá certo? De cromossomos paternos. E esses cromossomos paternos vão juntar ali para virar 23 pares. Obrigado, tchau. Vamos gerar o próximo zigoto. Então, não tem problema nenhum, tá certo? É só questão aí de probabilidade mesmo de que tipo de gameta que vai ser formado. E todos eles vão ser formados mais ou menos aí na mesma proporção, tá? Ok. Então, pensa. Quando a gente está pensando, falando de irmãos, pode até ser gêmeos fraternos ou irmãos que não sejam gêmeos univitilinos, né? Por que que às vezes saem irmãos tão diferentes? As combinações de cromossomos que podem ir para um lado e para o outro, elas já são um número elevadíssimo. Você não me peça para fazer essa conta, eu não sei, tá bem? Mas, além disso, você ainda tem, em cada uma das células, além das combinações de aporte de cromossomos de um lado e para o outro, você ainda tem os crossing overs. Ou seja, além de você mandar as combinações dos 23 para a par para um lado e para o outro, você tem as mudanças que vão levar pedacinhos diferentes de cromossomos. Então, isso vai gerar ainda uma variabilidade enorme. Ela é a ponto, vou te dizer aí, como é aleatório, e a gente tem 3 bilhões de pares de base no nosso genoma, e o crossing pode acontecer em qualquer lugar, mais de uma vez, e em mais de um cromossomo, eu te diria que as possibilidades aí são infinitas, tá bom? Carolina. Professor, então, já que assim, a célula só sabe que tem que ficar 23 cromossomos para um lado e 23 para o outro, o que determina essa quantidade? Porque isso é uma quantidade do ser humano, mas tem outros animais que têm menos cromossomos, né? Como é que o organismo sabe? Ó, o que ele vai fazer é o seguinte, Quando você tem aqui, quer ver? Deixa eu achar, ó, deixa eu compartilhar essa tela aqui. Ó, quando vai acontecer aqui, o que a gente tem nesse pedaço? Ó, veja, você tem o cinetócoro, tá certo? Esse cinetócoro, Quando você tiver essas fibras do fuso ligadas aqui, e eles estiverem pareados ali no centro, o que ele vai fazer, ele vai puxar um para cada lado, tá? Esse é o processo normal. Aqui na metáfase 1, ele vai puxar o cromossomo duplicado, e se a gente descer, na metáfase 2, ele vai puxar as cromátides irmãs, uma para cada lado, tá certo? Esse é o processo que acontece normalmente. 23 pra lá, 23 pra cá. É sempre assim que acontece? Não. Vocês já ouviram falar de síndrome de Down? O que é a síndrome de Down? É uma pessoa que tem 3 cromossomos 21, tá certo? E o que isso significa? Na hora de fazer o gameta, Alguma coisa na meiose deu errado, que em vez dele puxar um cromossomo para cada lado, dois cromossomos foram para o lado de cá, e nenhum cromossomo foi para o lado de lá. E na hora que fecundou, esse aqui tinha 24, e chegou um espermatozoide com 23, e agora nós temos um indivíduo com 47 cromossomos. Só que o nosso organismo, ele não é preparado para trabalhar com mais que 46 cromossomos. Então você tem todas as disfunções, e todas as deficiências, e que uma pessoa com síndrome de Down tem. Tá certo? Agora, evolutivamente, evolutivamente você vai encontrar uma gama enorme no número de cromossomos. Tá certo? Você vai ver, por exemplo, drosófila, que tenha, se eu não me engano, são 4 pares de cromossomos e 1 cromossomo sexual. Você vai ver bichos que têm 2 pares, 3 pares. Você vai ver, por exemplo, arroz que tem 100 pares de cromossomos. Tá certo? Esse rearranjo, ele vai sofrendo, não cabe nessa disciplina, infelizmente, mas tem uma coisa que chama evolução de genes e genomas. Tá certo? Que é um pedaço comprido, não dá para encaixar na disciplina, infelizmente. Mas ele vai falar justamente isso. Imagina, eu tenho um cromossomo 1 e o cromossomo 2. Suponha que, eventualmente, tem uma quebra aí, eles perdem os seus telômeros e eles se fundem. E agora eu tenho o cromossomo 1 e o 2. Grudadinho. Tá certo? Eventualmente, se isso acontecer em outro indivíduo, e esses gametas forem, se unirem, todo o material genético do cromossomo 1 e todo o material genético do cromossomo 2 continua lá. Tá certo? Só que agora você tem um cromossomo a menos. Você tem um super cromossomo e agora você tem um cromossomo a menos. Tá certo? Então, isso, evolutivamente, é viável. Né? Fusão cromossomo. Agora, se um cromossomo quebra num pedaço, mas eles continuam ali, também é viável. Então, tem um monte de mecanismos para trabalhar a evolução dos genomas. Tá certo? Não dá para a gente ficar discutindo muito tempo, porque é bem, é bastante complexo, mas isso vai sendo... Quase sempre dá errado, tá certo? Um negócio desses, a tendência é que, ah, perdi um pedaço do cromossomo, morreu. Obrigado, tchau. Né? Só que, isso acontece tantas e tantas vezes que às vezes funciona. Aí uma vez funciona e passa. Tá certo? Isso é evolução, né? É isso. Temos mais dúvidas, queridos? nada? O formulario acabou. Nada, nada? Não tá bom. Então, eu vou parar a gravação. Peraí. Peraí. Tchau.